Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Daniel Nodari Music. Neste vídeo, falaremos sobre o significado da cor prata na cromoterapia e os benefícios que essa cor pode trazer para a sua vida. E para quem é novo aqui no canal, gostaria de informar que temos uma playlist de cromoterapia com vários vídeos com várias outras cores. Se você gostar do vídeo, retribua com a sua inscrição ou pelo menos com um like no vídeo. Assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante na plataforma e ele será distribuído para mais e mais pessoas. Então faça o seu melhor comentário ao longo do vídeo. Ah, e comenta principalmente de onde você está assistindo o vídeo. Vamos lá para o vídeo. O prata ou prateado, com seu brilho metálico e sofisticado, sempre chamou a atenção por sua elegância e mistério. Mas além de sua beleza, essa cor carrega um poder profundo que poucos conhecem. Na cromoterapia, o prateado não é apenas uma cor. É uma força sutil que atua na cura, na proteção e na harmonização das nossas energias. Prepare-se agora para mergulhar em um universo onde o prateado vai muito além do que os olhos podem ver. Prateado, a cor da reflexão. Imagine a superfície calma de um lago, onde a luz da lua cheia se reflete de maneira hipnotizante. O prateado, assim como essa imagem, é a cor da reflexão. Na cromoterapia, ele funciona como um espelho para a alma, refletindo não apenas a luz, mas também os nossos estados emocionais e mentais. Quando nos cercamos dessa cor, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos, a explorar os nossos pensamentos mais profundos e a encontrar respostas que estavam escondidas. É como se o prateado pudesse clarear a névoa interna, trazendo à tona o que realmente importa. A reflexão proporcionada pelo prateado não é apenas introspectiva. Ela também ajuda a equilibrar nossa percepção do mundo exterior. Em um ambiente carregado de estresse e tensão, o prateado age como um calmante, suavizando os ânimos e promovendo a paz. Agora imagine-se entrando em uma sala cheia de objetos prateados, onde o brilho suave e sutil das superfícies parecem limparamente, afastando preocupações e trazendo uma sensação de alívio imediato. O prateado é amplamente reconhecido por suas qualidades protetoras, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Na cromoterapia, ele é visto como uma armadura invisível que nos envolve, protegendo-nos das energias negativas e influências indesejadas. Essa proteção não é apenas simbólica. O prateado pode realmente criar uma barreira energética, bloqueando ataques psíquicos e pensamentos negativos. Além disso, o prateado tem uma poderosa capacidade de purificação. Assim como a prata purifica água, na cromoterapia essa cor é usada para limpar o campo energético das pessoas, removendo vibrações negativas e restaurando a pureza original. Imagine, por exemplo, que você esteve em um ambiente carregado, onde sentiu que toda a sua energia foi drenada. Então, cercar-se de objetos prateados ou mesmo visualizar uma luz prateada ao seu redor pode ajudar a restaurar a sua vitalidade, como se estivesse se banhando em uma fonte purificadora. Equilíbrio e harmonia O prateado é uma cor que vive entre os extremos. Ele não é tão opressor quanto o preto e nem tão purificador e brilhante quanto o branco. Em vez disso, o prateado encontra o seu lugar no meio, representando equilíbrio e harmonia. Na cromoterapia, essa cor é usada para alinhar as energias do corpo e da mente, ajudando a trazer a paz onde há conflitos e clareza onde há confusão. Se você se encontra em um momento de indecisão, onde as escolhas parecem infinitas e confusas, o prata pode ser o seu guia. Visualize uma névoa prateada envolvendo a sua mente, suavizando os pensamentos caóticos e trazendo um senso de direção para a sua vida. Esse processo ajuda a reduzir o estresse, promove tomadas de decisões com mais segurança e facilita a navegação pelos desafios da vida. Além disso, o prateado pode ser usado para harmonizar ambientes. Em uma sala decorada com tons prateados, por exemplo, há uma sensação de tranquilidade e ordem, onde tudo parece estar em seu devido lugar. Este efeito pode ser particularmente útil em espaços onde muitas pessoas circulam como escritórios ou áreas de convivência, ajudando a manter a atmosfera de cooperação e equilíbrio. Conexão com o infinito Há algo quase sobrenatural no prateado, uma qualidade que parece nos conectar com o infinito e o desconhecido. Talvez seja a semelhança com o brilho das estrelas ou a maneira como reflete a luz de maneira tão pura. Na cromoterapia, o prateado é utilizado para expandir nossa consciência, abrir as portas dos reinos espirituais e conectarmos com as nossas energias superiores. Quando meditamos na cor prata, é como se estivéssemos tocando as próprias estrelas, explorando os mistérios do universo e recebendo a sabedoria do além. Esse é o aspecto do prateado e é frequentemente associado à lua, como se seu brilho prateado fosse um símbolo de intuição e mistério. Imagine-se agora sob a luz da lua, sentindo-se conectado com algo maior, algo que transcende o cotidiano e nos eleva a um estado de compreensão profunda e espiritual. Na prática da cromoterapia, o prateado pode ser usado para ajudar na comunicação com os guias espirituais, na obtenção de insights durante a meditação ou simplesmente sentir-se mais sintonizado com as forças do universo. É a cor que não apenas acalma e protege, mas que também nos lembra que somos parte de algo maior, uma vastidão infinita de possibilidades e conhecimento. O prateado, com todo o seu brilho e mistério, é mais do que uma cor simplesmente bonita. Uma ferramenta poderosa na cromoterapia que é capaz de proteger, purificar, equilibrar e conectar. Quando olhamos para o prateado, estamos olhando para uma porta de entrada para o bem-estar, a introspecção e a harmonia. Então, da próxima vez que você se deparar com algo prateado, seja na natureza, seja uma joia ou qualquer outro lugar, lembre-se que essa cor pode ser a chave para desbloquear uma nova dimensão de cura e equilíbrio para a sua vida. Então, pessoal, vista-se do prateado e use muito o prateado. Olha, gente, eu confesso que eu me surpreendi com tantas informações legais sobre a cor prateada. Tenho certeza que você também. E me conta aí o que você está usando de prateado neste exato momento. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de comentar de onde você está assistindo o vídeo. Vamos ver qual cidade ou estado que mais está assistindo este vídeo sobre o significado da cor prateada na cromoterapia. Então, já que chegou até aqui, eu te convido para realmente se inscrever no canal porque isso é muito importante para o crescimento deste canal. Lembrando que este canal já foi reconhecido pelo site G1 da Globo como o maior canal brasileiro de música autoral para dormir e relaxar. Todas as músicas são compostas por mim, sou o compositor da Neodari e faço elas especialmente para você. Então, vamos valorizar cada vez mais os conteúdos produzidos aqui no Brasil. Juntos é mais de um milhão de pessoas inscritas aqui no canal. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.